Vamos, gente, vamos lá, sai, hein? Pede firme, né? Tá sendo sempre o mundo, hein? Então vai! Só quero pedir, gostou assim Gosta, gosta, gosta assim Só quero pedir, gostou assim Gosta, gosta, gosta assim Desenrola, bate, vai Joga de latim Desenrola, bate Joga de latim Amanhã não tá lançando essa bola Quando eu não assim Amanhã não tá... Tô arrepiado aqui, quem é isso, hein? Vai! Gosta, gosta, gosta assim Desenrola, bate Gosta, joga de latim Amanhã não tá zona Lançando tudo, né? Assim Amanhã não tá zona Desenrola, assim Vem, vão E se diferenciando Que faz o seu corpo Se mexer sozinho, vem Vem, tira, lança Mataram o bispinho É velho que abraça com os dois Vem, tudo, quando ela vai Lembrança, não por igual Essa mão fechando assim A mão, banha Ai, linda Nesse, desenrola Olha a coreografia Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Tá banhando, tá lançando essa bola Mas ali tem que estar lançando essa bola Porque você Desenrola Joga de latim Desenrola Joga de latim Tá banhando, tá lançando essa bola Vem, pega de latim Jogaria de latim Nessa bola Massaro Enquilotti Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai sim Ah, vai aíон do mundo, né No parceiro Pessoal Assim, 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 ó Numa nessa Heat Deixa assim O vejo Vem, não vem Vem, não vem Vamos dançar Aí, então vai Oite se enrola, parte vai, joga de latim Oite se enrola, parte, joga de latim Amanhã não tá lançando essa brava com o negócio Amanhã não tá lançando essa brava com o negócio Oite se enrola, parte vai, joga de latim Oite se enrola, parte, joga de latim Amanhã, amigo, já viu que tá lançando meu negócio Amanhã não tá lançando essa brava com o negócio E se diferenciar do que faleceu, só que você mexe a sua sim Pedindo uma raça, uma calma, busquei a rédea E que braça com os novinhos Tudo pra dar na banha, conversa na cura e conversa muito estilagem A boca e o rei da casa, você quer ter se rejeitado E aí, que ele é praia Desenrola, foi desenrola E aí, joga de ladinho Amanhã nunca lançou nessa brava do meu assim Amanhã nunca lançou nessa brava do meu assim Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Amanhã nunca lançou nessa brava do meu assim Amanhã nunca lançou nessa brava do meu assim Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Amanhã nunca lançou nessa brava do meu assim Tanta história, tanto nosso, tão muito carinho, é melhor que você agir, mas com o coraçãozinho.